Gente, deixa eu falar um recado pra vocês, pra todos os gays do Brasil, tô aqui destilando medo e ódio. Tô aqui aonde, desde o cemitério, fazendo o quê? Vim cavar a minha cova. E você, todos os gays da região, sapatão, gay, viado, procure cavar sua cova, ô fofinha. Porque você sabe que Bolsonaro tomou uma facada, mas não morreu, não foi? E ele disse que vai matar todos os gays do Brasil. Então quando o Bolsonaro sair de lá, fofinha, daquele hospital, ele vai sair matando viado, sapatão, tudo. Então não deve travar o escoveiro, não. Não deve travar o escoveiro, não. Vai ser muita cova. Eu, particularmente, já vim aqui cavar a minha covinha, bem rasinha, que eu sou dessas. Porque tu sabe que vaso ruim no quebra, o homem vai sair daquele hospital matando Deus e o mundo. Pega esse viado, que Bolsonaro vai sair matando Deus e o mundo. E eu já vim cavar a minha cova, que eu sou dessas. Porque se não for pra cavar a minha cova, eu também nem morro. E outra coisa que eu vou dizer, se ele me matar, ele vai ter que me comer. Mas eu vou cavar a minha cova aqui no cemitério, viu? Vou cavar a minha cova. Agora, que eu sou dessas.